E aí meus amigos, tudo bem? Hoje um vidinho bem curto e diferente aqui pra vocês Nós estamos aqui no bairro Água Fria, no nortão do Paraná, Norte Pioneiro Nós viemos filmar uma chacrinha aqui pra cima, passamos aqui na casa do nosso amigo João E ele falou, quer saber? Entra pra cá pra almoçar com a gente Agora dá uma olhada o que nós temos aqui meus amigos Aí ó, canela amarela, frangada tá aqui, mas já tem um ali esperando nós ali dentro E aí moça, tem carne de panela? Aí, carne de lata, tem? E aí gente, aí, carne de porco na lata Feijãozinho, arrozinho Nós chegamos na hora boa, hein Aqui ó, a carne de lata aqui gente Vamos comer um pouquinho Carne de porco na lata, ó Fica na banha aqui Fica conservado na banha Depois é só esquentar, né? Só esquentar é comer Dá uma alô aqui, João, pra turma Alô, beleza? É, fala pra eles Fala pra eles, é bom morar aqui no Paraná, no norte do Paraná Ó, pra você ver como é que é bom morar no Paraná Gostoso Comer carne de lata, ó Gostoso Porco caipira Canela amarela Canela amarela É, frango Canela amarela Aí ó, ó, macarrãozinho com frango caipira aqui gente É gente, isso aqui é vidro na roça, ó Ó que lugar gostoso aqui Aí ó, vinório tá batendo um prato aqui Pá, frango caipira servido aí Pimentinha Pimentinha da hora Farinha de mil Aqui mesmo Olha pra você ver gente É fartura Aqui eles tem palmar, tem roça, tem... Mexe com tudo, olha pra você ver Nós vamos filmar uma chacrinha aqui Aqui em cima dessa daqui Pro lado de cima dessa Simplicidade gente Às vezes a felicidade ela tá nas coisas mais simples que tem, sabe? Isso aqui é a casa do João que nos chamou pra almoçar Fornão de barro ali no fundo, ó Pra assaleitor Você nem usa aquele forno, João? Usa Usa? Mas você faz um caipira ali? Aí faz, assaleitor lá de vez em quando Assaleitor de vez em quando? E aí você coloca paia ali pra ver se tá bom? Ah? Você é aquele um que coloca paia pra ver se tá quente? Coloca paia, mas é bom Mas como é que é? Como é que é o esquema? Pra ver se tá quente ou não? Ah, você pode pegar fogo cedo Ah Aí vai até mais ou menos umas nove horas Sete horas Aham Vem nove horas Daí você põe a paia lá Você põe a paia E a paia, como é que é o esquema da paia? Se ela estiver muito quente? Como é que é? Não, se amarelar Se amarelar Daí tá bom Daí tá na hora de colocar Tá na hora de colocar E quanto tempo vai o porco ali? Passar? Duas horas e meia Duas horas e meia só? Duas horas e meia e três horas Puta merda Vai ficar bom Mas eu fiz outro forninho lá Ah, aqui, ó, pra cá? Olha lá, ó Vamos ver aqui da janela aqui Olha lá, pra você ver Ah, você fez aquele outro ali? Aham Olha lá, gente Vamos lá, pra você ver É, Vinal Hoje você acertou Aí, gente A carne de lado Vocês viram que tava na banha Aquela hora? Já tá esquentando Aqui no fogão de lenha Olha, ela vai tomando Vai derretendo a banha E tomando Tomando cor de novo Olha lá Olha lá Não morre? Ah, aqui já tem a formona Forma de inox Vixe, aqui cabe alguns quartos de leitor, hein? Ah, cabe bastante aqui embaixo Pra apanhar mais Aqui pra colocar mais, né? É Daí o senhor usa esse aqui Usa o outro Não, entendi Só esse Agora tá usando só esse aqui Só esse É que esse aqui vai mais rápido, né? Mais rápido Daí você põe o fogo Aqui embaixo, né? Aham Você põe o fogo Ah, daí esquenta ali De fora pra dentro É E esse aqui é um ferro forte, rapaz Aham Onde é que o senhor fez? Aqui em Tomazinho, mesmo? Na em Capivari Capivari? Aham Daí trouxe pro senhor Aham A lenha aqui já, né? A lenha tá aí, ó Só põe, rapaz Não tem coisa melhor, né? É gostoso, né? Você vê aqui Você tá num lugar de paz Fala pra eles aqui Segurança O jeito que é segurança Que não é tranquilo? É tranquilo Pode largar as portas abertas Sair pra cidade Voltar Tá do mesmo a coisa Nem que às vezes eu falo Pô, eu acho que Ah, não, é É, gente Aí, gente Tá pronto já Já esquentou É hoje que nós vamos bater bem A boia, né? A gente vai pro segundo já, né? Gente, então Com esse cenário aqui atrás Eu vou fechando esse vídeo É só pra vocês terem uma noção mais ou menos De como que é a vida aqui na roça A vida simples, no campo Uma vida gostosa, tranquila E aqui no Nortão do Parará é assim, né? Aí Olha a cozinheira Aqui é de mão cheia, gente E gostosa mesmo Deus o livre Um abraço, meus amigos Vai vir mais vídeo no canal Hoje Pra vocês verem as chakras Inclusive uma Aqui pra cima dessa daqui Fiquem com Deus E vem com a gente E aí E aí E aí E aí